O Teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Jesus, deixa o Teu sangue Tua cruz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós o caminho para Ele Onde posso me achegar somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz cantos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Tua cruz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Fala do amor do Pai Que prepara para nós o caminho para Ele Onde posso me achegar somente pelo sangue Que nos faz cantos como a neve Que nos leva dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Quantos são livres Eu sou livre Sim, Senhor Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Nada além do sangue Se necessário Eu sou livre 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 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos charados Fomos charados, fomos charados Fomos charados, fomos charados Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Nada De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus De Jesus É o teu sangue É o teu sangue De Jesus É o teu sangue É o teu sangue Amém 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 Amém. Yeshua Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Yeshua 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 Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Música 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 Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sem a Tua vontade Mais preciso aprender a confiar em Ti Mais preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Jesus Oh Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Daqueles que te amam Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas couperam Jesus Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas couperam para o bem 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 Tudo entrega Tudo entrega Sim, por ti, Jesus Perdido, tudo deixa Amém Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como nós Ninguém é como nós Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus desta terra Tu és o Rei deste povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz deste mundo Espírito só para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Oh, sim Jesus Nós cremos Nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos Que a glória da última casa Será maior que a primeira Se você crer nisso Faça barulho Se você crer nisso faça barulho E nos céus Para me encontrar Aquilo é O seu lugar Uma cor assim O mundo da cor e estrela Naquela cruz Se entreiou O teu perdão E alcançou O amor É assim O amor Do nada Conheceu No altar de adoração Seja sempre Exaltar Jesus Filho de Deus Deixou Deixou Sua glória O reino Em lugar Jesus Filho de Deus Tu vai ser Tu vai ser Filho de Deus Levou Sobre si Pecado Pecado e dor Pecado e dor Vencer Vencer a morte Deixou 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 Poderoso Poderoso Do anjo Filho de Deus É assim Deixou 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 Penal Meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. Ah, assim como a coça, canseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, dá uma chuva neste lugar. Vai chover, Senhor Jesus, dá uma chuva neste lugar. Vai chover, Senhor Jesus, dá uma chuva no meu coração. Ah, assim como a coça, canseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. Ah, assim como a coça, canseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, dá uma chuva neste lugar. Vai chover, Senhor Jesus, dá uma chuva no meu coração. Vai chover, vai chover, Senhor Jesus. Vai chover, Senhor Jesus, dá uma chuva neste lugar. Vai chover, Senhor Jesus, dá uma chuva no meu coração. Faz o bem Faz o bem Falou que a moça da pessoa que está ao seu lado E comece a aclamar a Deus pela chuva Pela chuva de Deus sobre a vida dela Levanta sua voz como voz de trombeta E comece a aclamar Comece a pedir, Senhor, a chuva de Deus pela vida dos meus irmãos Oh, chuva, Senhor Eu serei um pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei um pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo órfãos E viúvas Filhos pródios Tão longe do Pai Consolar Os que choram Libertar Libertar Os cativos Preparar O caminho Anunciar Tua salvação Eu serei Pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei, eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo óculos de viúvas, filhos pródios tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos. Preparar o caminho, anunciar Tua salvação. Eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Pois eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Eu serei, o pai de multidões, trocarei em muitas gerações. Com a melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui O meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Comigo Comigo Eu não sou mais escravo do medo 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 Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Quando são filhos? Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Cantemos Eu sou filho de Deus Cantem Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Posso ouvir o seu Espírito clamar Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Eu ouço o Filho meu Anunciando sobre o grande rei Roubendo as barreiras de brilhar Eu quero ver o Pai me chamar Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Eu ouço o Filho meu Esse é o Hino dessa geração Usa-nos Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti Senhor O Teu amor Canta! 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 Me libertou pra viver Jesus é rei Me conquistou Me libertou pra viver A nova história Jesus é rei Me conquistou Me libertou pra viver Vamos mudar o mundo Vamos mudar o mundo Vamos mudar o mundo Não Não Oh, 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 oh O meu socorro Os dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Oh, oh, oh A risa que a figueira não floreça A risa que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh A risa que a figueira não floreça A risa que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Os dias de tripulação Oh, 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 oh Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Oh, 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 oh A risa que a figueira não floreça A risa que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh A risa que a figueira não floreça A risa que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh, oh, oh 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 A risa que a figueira não floreça A risa que a fila inteira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Mãeira que a figuera Mesmo que não haja rendimento nos campos Eu me alegrarei em ti Aleluia! Ele é a nossa alegria! Aplauda a Ele bem forte, amado! Aplauda a Ele bem forte, amado! Guarda o meu coração de fazer minha vontade de viver pra mim mesmo Guarda os soldados, são os teus caminhos Inescritados, são os teus juízes Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei Os teus olhos são maiores do que o Deus Os teus caminhos nem mais caros do que o Deus Toda a minha vida, tudo é Deus Toda a minha vida, tudo é Deus Os teus olhos são maiores do que o Deus Os teus caminhos nem mais altos do que o Deus Toda a minha vida, tudo é Deus Toda a minha vida, tudo é Deus Toda a minha vida, tudo é Deus Como eles querem viver os sonhos, emotion Seja rei da tua vontade Minha vontade já mexeu O teu rei está aqui Minha vontade já mexeu O teu rei está aqui Minha vontade já mexeu O teu rei está aqui Minha vontade já mexeu O teu rei já mexeu Os teus olhos são maiores do que o teu Os teus caminhos bem mais altos do que o teu Toma minha vida, tudo é teu Toma minha vida, tudo é teu Os teus olhos são maiores do que o teu Os teus caminhos bem mais altos do que o teu Toma minha vida, tudo é teu Toma minha vida, tudo é teu Toma minha vida, tudo é teu Amém. 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 no Senhor aviva no Senhor quando os querem mais do fogo do Senhor nesse lugar quando os querem mais do fogo do Senhor nesse lugar quando os querem mais a presença do Senhor nesse lugar quando os querem avivamento avivamento aviva no Senhor aviva Amém. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, que envia o teu fogo do alto dos céus, em cada coração. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, que envia o teu fogo do alto dos céus, em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, que envia o teu fogo do alto dos céus, em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o sol do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o sol do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o sol do avivamento. Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto e está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele é todo poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de vir Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de vir Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Aquele que era, que é e que há de mim Ele é o meu Senhor Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Yahweh, Yahweh, Yahweh Ele é o todo poderoso Yahweh, Yahweh, Yahweh Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso Seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Eu seguirei ao meu bom mestre Onde me mandar irei Eu seguirei ao meu bom mestre Seguirei ao meu bom mestre Onde me mandar irei Onde me mandar irei Onde me mandar irei O sol A lua Estrelas E o mar Nada se compara Ante a tua Formosura 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 Os homens Os reis Principados Principados E potestades Se prostam Ante a tua Majestade Enquanto Dele Por Ele Para São todas as coisas E só me resta te adorar Te adorar Eu só quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Dizer que te amo Eu te amo Te amo Oh, oh Dizer que te amo Eu te amo Te amo O sol Os reinos principados e potestados Que prostam São todas as coisas Só me resta te adorar Só me resta te adorar Eu nasci pra 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 te adorar E dizer que te adorar E dizer que te amo Te amo Eu te amo Te amo Eu nasci pra te adorar 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 Eu nasci pra te adorar